Boa tarde, boa tarde, boa tarde aí, né, meus amigos aí do bem, meus amigos trabalhadores, temente a Deus, que estão buscando aí uma prosperidade financeiramente falando, né, na honestidade aí através da loteria, né, gente, isso não é desonesto não, e nem é pecado não, viu gente, Deus não é contra nada, Deus só é contra o mal, né, coisa que quem é do bem também é contra o mal, então, eu não vejo mal em jogo a partir do momento que você não esteja prejudicando ninguém, somente jogo de loteria, que é um jogo legalizado pelo Estado, né, e o próprio Deus fala que, né, nós temos que respeitar a lei do homem, se o jogo, se a loteria é legalizada, então não é pecado, pecado é você deixar de copar um leite, copar um pão, pra tá jogando, tá, gente, e não façam isso, por favor, né, é um joguinho da Mega Sena, 4,50, não tente jogar mais, não extrapole, pecado é extrapolar também, gente, se tiver que ganhar, você vai ganhar com um, então curte, compartilhe, comente meu vídeo aí o que você está achando dos meus palpites e principalmente da minha opinião que eu dei agora, né, gente, e dessa frase que é da minha autoria aí, ó, o homem sem fé é uma pedra no caminho da sua própria prosperidade, eu já tenho essa frase há uns 5 anos, tá, gente, foi eu mesmo que fiz, tá, não é cópia de nada, tá, não é cópia não, então tá aí o palpite quentíssimo, esse palpite aí, pra mim, eu tô trabalhando ele aqui desde o último sorteio aí, palpite maravilhoso, que é o 9,25, 36, 41, 49, 56, gente, não esqueça, sempre, sempre, vocês têm que ver uma, a casa que sempre tá caindo mais números, tá pondo ali dois ou três números, tipo, eu hoje escolhi a casa do 40, né, então pôs 41, 49, e nos outros eu decidi pôr somente uma casa, né, gente, uma casa porque a gente tá vendo aí, tá fazendo aqui o nosso trabalho, o nosso desdobramento, né, e vão mandar o palpite pra gente aí, que eu tô fazendo isso em cima do palpite que vocês estão mandando, tem muita gente mandando aí lá no YouTube, no Quai, né, no Quai aí, gente, curte, comente, se inscreva no meu canal e no YouTube, no Quai, curte aí, comente, compartilhe, né, e peça aí opiniões pros amigos, ou você mesmo, que você tá vendo um número aí, que é um número que você vê que tem potencial, manda pra mim, pra que eu possa pôr aqui no meu sistema aqui, então isso aí, 4,50, podia 14, 135 milhões de reais, vamos acreditar, gente, acredite, tá até do lado aí, acredite, jogar sem acreditar é uma coisa que pode até ganhar, né, eu não sei, mas acreditar é melhor, né, vamos acreditar que o que estamos fazendo vai dar certo, não de hoje, vai dar amanhã, então, curte, compartilha, me ajude aí a tá levando aí o meu trabalho aí pra mais pessoas, né, pessoas que tão aí, muitas vezes joga aí perdido, nem joga porque fica indeciso, e a gente tá aqui, lógico que tem gente que nunca jogou, quando joga ganha, lógico, isso aí, isso é jogo, né, gente, mas tendo aí, mas tendo aí um desdobramento aí, as chances são maiores, não quer dizer que vai ganhar, mas as chances são maiores, mas como vocês têm visto aí os meus palpites, principalmente nesse último agora aí, o do dia 10, Brasil, palpite meu, do dia 7, bateram, só vocês conferirem aí, né, então, agradeço muito, visita lá o meu, quem tá no Quai, visita o YouTube, Carlos G, aparece eu de óculos lá, se inscreva lá, ou dá seu like lá, pra que a gente possa tá crescendo mais um pouquinho, né, e quem tá no YouTube, vai lá no Quai, procura a gente lá, o Carlos G, tá, arroba, arroba, K de quilo, né, e Carlos G, tá, gente, aí vocês vai, venham lá, tá, e muitas vezes nem precisa colocar lá, que vocês vão passando nos vídeos, aparece eu, mas cedo ou mais tarde, então, muito obrigado, um ótimo, ótimo começo de segunda-feira, muitas bênçãos, que o anjo do Senhor esteja na casa que você saiu, esteja na empresa que você está chegando, ou chegou, muito obrigado, tenha um ótimo, ótimo segunda-feira, e vamos aí, já joga hoje, gente, 4,50, pra não pegar o filão de quinta-feira, tá, joga hoje, se puder, é somente 4,50, junta, agora, se não tiver hoje, junta, um real hoje, 1,50, vai, vai juntando, pra não ter dificuldade, pra não ter que tirar de dentro da sua casa, tá, muito obrigado aí, um grande abraço aí, né, daquele homem de fé, daquele homem verdadeiramente temente a Deus, muito obrigado, falou o grande amigo, Carlos G.